Dei os 103 lançamentos, mas se vocês tiverem alguma pergunta de alguma coisa, qualquer produto, eu posso botar no slide, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem ficar experimentando aí, não tem problema. E a gente tem um brinde pra vocês. Então aí eu peço só que vocês se detirem esse olhinho pra cada instante, porque vai ter uma cor clara, cor média e...